Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vou dar uma dica para vocês hoje como a gente faz para trocar a válvula termostática do Corsa aqui no caso. Eu encomendei uma peça, então ela chegou e eu vou repetir a troca porque eu sei que essa aí, eu comprei esse carro e nunca olhei nessa válvula como que ela está, mas ela deve estar bem ruim, então essa é a válvula termostática nova no caso, é o corpo dela aqui e a válvula é essa parte aqui, que abre e fecha conforme vai esquentando, o motor frio ela está fechada, quando o motor esquenta ela abre, aí a água circula, então ela é própria para fazer aqui, para que o motor esquente mais rápido e fica em temperatura de trabalho mais rápido, aí quando ele chega ali numa temperatura ele abre, aí a água fica circulando, passando. Então para gente trocar essa válvula aqui, tirar a velha e colocar a nova, a gente precisa começar aqui ó, tirando aqui ó, tirando aqui o, essa caixa do filtro de ar aqui, desconeca aqui o sensor de ar aqui, para conseguir. Tem que remover a frente aqui para poder soltar os parafusos, para poder puxar a capa para cá, para a gente poder colocar a chave ali ó, ver se, o jeito mais fácil né, assim, sem ter que desmontar muita coisa e tem dois parafusos 13 ali que a gente vai tentar remover, então a gente vai poder afastar essa caixa aqui, então aqui eu já soltei o parafuso ali, aí pessoal usando uma chave 18, no cabo a gente vai ter que pôr o motor no ponto, e a gente vai ter que tirar a polia do comando aqui, então para isso a gente vai ter que tirar a corredentada também, então a gente vai pôr o motor no ponto, caso ele gire, depois para a gente remover, é revoltar, então no ponto certinho, ali, aqui, então aqui, está no ponto certinho. Com essa garra aqui a gente segura aqui o comando, que a gente colocou no ponto, a chave 17, mão de ouro, vamos soltar o parafuso aqui da polia, a correia dentada, pessoal, ainda está aí, tá, ainda está no lugar, eu tirei de embaixo, possivelmente eu tenho que remover a polia de baixo aqui, para tirar essa capa, mas aí eu vou tentar tirar aqui, ela saiu, ela saiu né, então praticamente eu tenho que fazer esse movimento, por isso que eu tirei a correia daqui, mas acredito que não, então o que eu tenho que fazer é amarrar, aqui ó, esse é um jeito da gente evitar de tirar a correia de baixo, a polia de baixo lá, certo, para não sair o dente que está aí na polia, logicamente que depois, no final a gente vai conferir o ponto novamente né, depois que a gente retornar ali com a correia, aí é que tem dois parafuso allen, torques né, essa chave aqui, oi, ai tá meio bomba aqui, um tá um pouco bambu, o outro tá apertado, tava apertado, então a gente tira esses dois parafusos e vamos ver se a gente consegue, se vai dar certo de puxar a capa para cá e a gente poder tirar lá, aí tem o cabo do sensor de rotação que está grudado aqui, então ali a gente tem, acho que vai dar para acessar os dois parafusos aqui ó, para poder tirar ali a válvula velha, então pessoal a gente puxa aqui usando a chave 13 com o lado fixo, o mais fácil de a gente ter acesso aqui o parafuso aqui ó, o mais é soltar ele né, bambiou ele, vamos ver se ele vai sair com a mão, aí um já saiu, a situação da boca da entrada da válvula aqui, e aqui ó, um pedaço, o miúdo dela aqui, mostrar para vocês a nova, esse miúdo aqui não tem mais aqui né, deixa eu ver se tá ali ou já tiraram né, deixa eu mostrar para vocês, olha lá, aqui ó, esse é o miúdo da válvula que tá grudado aqui ó, então eu vou ter que remover, aí vou tentar ver se eu consigo remover, sem ter que desmontar mais embaixo ali, mas eu não sei se eu consigo tirar daqui, mas ele tá grudado aí, então eu vou ver o que eu faço aqui, aí eu já volto aí, pessoal acabei de tirar ó, esse miúdo vai aqui, assim na verdade, ele vai, então, olha a situação disso, não tinha mais ali, quer dizer, a mola, essa mola aqui, esse aqui ó, essa parte, eu até vou tirar, ou apodreceu tudo, então essa é a válvula nova, e essa é a velha, por isso que eu tô tirando, porque eu vi que isso aqui tava com ruído esses tempos atrás, eu tive que mexer nessa mangueira, e vi que tava com a maior situação disso, então aqui eu vou ter que fazer uma boa limpeza lá, para poder recolocar a nova, pessoal, vou ter que usar um pouco essa cola de junta, porque lá onde vai a válvula lá, tá um pouco corruído, aí tem um anel de vedação de borracha, mas eu acho que não vai vedar, pode ser que pode dar vazamento, então, colocar esse silicone aqui, já vai ficar mais garantido, tem hora que a gente tem que fazer isso, né, depois eu vou mostrar para vocês ali, eu fiz uma limpeza ali, que dá para ver que tem uma beirada que tá um pouco corruído, ó, ali pessoal, dá para ver lá, ó, que a parte de cima, ela tá, correu uma parte, ó, então eu vou apanhar a cola por isso, tá, porque tá um pouco corruído, ó, aqui do lado também, colocando a cola vai ficar mais garantido o serviço para não dar vazamento, pessoal, agora eu vou colocar aqui a válvula no meu local aqui, garantir que não vai vazar, né, o menos, agora eu vou colocar aqui, appeira, ó, né, mas, ó, o pessoal aqui já deu o aperto final a válvula termostática aqui e agora voltar aqui a capa a correia no lugar e agora desamarrar aqui ó a colinha com a correia dentada não pode deixar o dente sair a correia mesmo dente que tá ela ficou e aí tentar encaixar aqui ó encaixou pessoal aí vai o parafuso depois que tem que fazer lógico tem que conferir o ponto eu já deixei a chave aqui dentro do pistão aqui ó vou encostar somente aqui e analisar ali ver se não saiu do PMS com certeza não saiu isso aqui pessoal então não soltei nem o tensionador né eu só puxei ali ó o tensionador tá normal 90 aqui ó na correia então agora a gente vem aqui com essa garra de novo trava aqui ó apertou tudo manual pessoal porque a gente tá acostumado a fazer isso mais vezes então você já sabe mais ou menos do que vai aqui mas existe o torque especificado né não tenho no momento para informar para vocês mas a gente tem que ter a ferramenta né e saber exatamente o torque então é que a gente aperta desaperta pela base que a gente tem mas o correto mesmo é com o torque químido né mas só que quando a gente não tem a ferramenta para isso tem que fazer assim então por isso que eu tô fazendo na mão certo tem que ter a base aí de quando tirou e aí e aí e aí e aí essa abraçadeira pode ser que ela vai vedar e pode ser que ela não vai vedar mais certo então pessoal vou mostrar para vocês aí o pistão ele tá e aí e aí quando funcionar se vazar eu vou colocar uma abraçadeira e a perfeita de parafuso certo aqui essa depressão pode ser que ela não mas vamos testar aí depois e aí 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 eu vou mostrar para vocês aí o pistão ele tá em pns lá e aí 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 Vou mostrar para vocês aqui, o ponto está aqui, o pistão, está no ponto máximo superior ali, então assim também dá certo, a gente não tem que tirar o ponto de baixo lá, dá um pouquinho de trabalho, mas dá para fazer o trabalho, certo? Agora vou fechar novamente aqui a tampa. Colocar esse parafuso, colocar a correia do alternador ali, está pronto. E aí pessoal, já, colocar a correia do alternador aqui de volta. Então pessoal, o serviço está concluído aqui da válvula, vou botar a caixa de ar aqui de volta, ligar o sensor, guiar aqui e apertar o parafuso, da abraçadeira. E aí está feito, a troca da válvula termostática. Então pessoal, aqui já está pronto, já está colocado, a válvula foi trocada, agora eu vou dar uma partida para ver como ficou aqui o ponto, que a gente tirou aqui, eu tirei aqui a polia junto com a correia para facilitar o trabalho e depois eu voltei de volta no mesmo local, lugar. Então agora eu vou dar uma partida para ver se o motor vai pegar certinho, vai funcionar normal. Aí eu já coloquei água no reservatório, não pode esquecer, coloquei água no reservatório, agora eu vou dar partida e observar se vai vazar ali onde eu coloquei a cola ou talvez aqui nas abraçadeiras que é de pressão. Então aí eu vou observar, se vai vazar de imediato ou pode ser que aconteça a longo prazo, mas aí a gente tem que ir observando por um tempo para ter certeza que ficou bom. Vazamento é uma coisa complicada, às vezes ele não vaza agora e vaza depois, então como a gente mexeu nessa parte, a gente tem que ficar com atenção nela. Então eu vou dar uma partida lá, vamos ver como ficou aqui. Como o motor está parado um bom tempo, a primeira partida ele acelera, depois agora ele vai estabilizar. Pessoal, de início agora não vazou não. Então eu já observei que de início ele não vazou, então é como eu disse antes, tem que ficar com atenção aqui nessa parte, até certificar que realmente não vai vazar. Sempre observar o reservatório se o nível de água não está baixando. Então vocês viram aí que a válvula já estava acabada mesmo né, agora ficou original de novo. O motor na ponta aqui como eu tirei aqui junto com a polia, junto com a correia, vocês viram aí né, voltei e não teve problema, o ponto ficou certinho. Conferindo aqui como eu conferi, certo? Então fazendo assim não tenho. Valeu pessoal, agradeço vocês aí por estarem vendo os vídeos aí, certo? E assim que possível eu faço mais vídeos aí. Valeu então. Tchau. 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 Tchau.